Faz aniversário de quando? Faço aniversário dia 6 de fevereiro. Parabéns pra você. Muito obrigado. Aquariano. Aquariano. Qual que é o aquariano? Você diz se é e ele diz se bate. Aquariano é o coração de pedra. Todo mundo fala isso, né mano? Você é? Pô, eu vou dizer um pouco. Um pouco o coração de pedra? Um pouco o coração de pedra. Mas Cauê tá apaixonado no momento. Dificilmente acontece isso na minha vida. Dificilmente. Aquariano demora pra se apaixonar. Acho que não sei se é essa de demora. Acho que é mais o feeling, como é que fala? Entendi. Difícil encontrar o feeling. Eu tava torcendo pra ele falar um bagulho e você falar que era furada, mas... Não. Eu fiz minhas pesquisas, cara. Olha só. Entendeu? Então com 24... O que é mais difícil? Se apaixonar ou encontrar alguém por quem você se apaixonaria? Eita. Caraca. Gostei dessa. Fica à vontade. Eu acho que encontrar alguém que eu me apaixonaria. Tô vendo. Se apaixonar é fácil. Às vezes nós tá num busão ali, nós olhamos pra uma pessoa e falamos... Tô apaixonado. Você olha pra uma pessoa e você fala, meu Deus do céu, que era na minha vida. Já a parte difícil. Ah, a parte difícil é você encontrar a pessoa e ter que... ter todo esse processo de você começar... Conhecer, né? Tá ligado? Caraca! Caraca! Tchau. Alright, alright, alright.